Você é o candidato do Lula. Eu sou o candidato do Lula, do governo federal, que representa o governo federal, que tem apoio político suficiente para trazer os benefícios. E aí eu cito, por exemplo, nós temos aqui, nós estamos dizendo há tanto tempo que a gente precisa de ter uma interligação entre Zona Oeste e Zona Sul e isso não se concretiza. Hoje nós temos isso como proposta e eu posso dizer com clareza que nós vamos realizar isso porque a gente tem apoio suficiente do governo federal para a gente realizar essa obra, por exemplo.